Música Agora ali vai lá pra frente, Biel, chegou de baixo, chegou com tudo por ali, o Roberto Vai escapando por lá o Raul, olha o Raul recebendo, chegou por baixo com tudo por ali, o Roberto Vamos ver agora no mano a mano, hein? Boa jogada ali do Roberto Ele sai jogando, é perseguido, tenta passar por um, passa por dois Música 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 Chegou bem na antecipação por ali, o Roberto Música 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 Música